Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Quanto Ganha Esses Youtubers E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a pedido de inscrito aqui no canal O canal Bete Rosso Então se você já gostou desse assunto aqui no canal Já vai se inscrevendo se não for inscrito Deixa seu like aí para recomendar Ativa o sininho para te notificar para você não perder nenhum vídeo aqui no canal Beleza pessoal? Bom, lembrando que o canal dela já está com 639 mil inscritos Olhando aqui mais embaixo pessoal O primeiro vídeo dela aqui mais recente que ela tem que foi postado há 19 horas atrás Já está com 37 mil visualizações Agora vamos ver aqui pessoal os primeiros vídeos da Bete Rosso Que são os vídeos mais antigos no canal O primeiro vídeo da Bete Rosso mais antigo Que foi postado há 2 anos atrás Atingiu 79 mil visualizações A prática do silêncio Segundo vídeo Também 2 anos atrás Atingiu 76 mil visualizações A magia da gratidão E o terceiro vídeo 2 anos atrás 158 mil visualizações Como criar uma vida perfeita Pessoal vamos ver aqui rapidinho os vídeos mais populares Que ela tem hoje no canal dela Primeiro vídeo popular da Bete Rosso Foi postado há 1 ano atrás Atingiu 6.5 milhões de visualizações Segundo vídeo 1 ano atrás 1.3 milhões de visualizações E o terceiro vídeo 1 ano atrás 1.2 milhões de visualizações Pessoal já por ser o canal aqui da Bete Rosso Atualmente Ela tem postado 411 vídeos O canal dela é brasileiro E foi criado dia 22 de agosto de 2016 Pessoal vamos ver aqui rapidinho aqui agora A taxa de crescimento Que ela tem no canal dela Atualmente A taxa de assinante Ela está ganhando em média de assinante Um pouco mais de mil assinantes por dia Visualizações 168 mil 620 Ganhos estimados Entre 42 a 673 dólares Agora vamos ver quanto realmente Ela está faturando aqui pelo U800 Que são aquelas propagandas Que aparecem antes de ver o vídeo Bom, a gente sempre pega aqui o menor valor Que é o que pode estar chegando próximo aos ganhos aí Bom, o menor valor de hoje atualizado Está 1.300 dólares Se a gente for multiplicar pela cotação do dólar hoje Que está 4 reais Daria 5.200 reais Vezes 2, pessoal Que a gente olha também anual 62.400 reais Eu já deixei aqui na minha tabelinha Para vocês estar conferindo comigo Mensais em dólar Mensais em reais E anuais em reais Também Beleza, pessoal? O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado E deixe aqui embaixo O youtuber favorito de vocês O youtuber que vocês gostam Deixe aqui o nome aqui Que com certeza Eu faço aqui Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus aí E até mais E até mais E até mais E até mais